JTB, tá cheio aqui, por quê? Olha o abração pra mim Ô bebê, cadê você? Eu tenho uma proposta aqui pra te fazer É diferente, um pouco só pra dar Pôr alguém pra gente, será lá em casa? Deixa mal isso, vamos te sentir A intenção é pegar bem forte Tem vontade de escolher Joga aqui, deixa ele escolher Eu vou jogar no dadinho Se ele cair, cair no quarto, fica ali com a tu pra mim Joga no dadinho, quando ele cair Cair no quarto, fica ali Se cair no um, tá pra mim Se cair no dois, deixa para dois Se cair no três, pega outra vez Cair no cinco, fica comigo Se cair no seis Se cair no seis, eu te pego outra vez Olha o abração Ô bebê, cadê você? Eu tenho uma proposta aqui pra te fazer É diferente, um pouco só pra dar Meu parceiro anda, eu sou um rei do brilho Eu tenho um arruinho Eu tenho um tabareço, pra ter sorte A intenção é pegar mais sorte Eu sei que a gente pode fazer Joga aqui, deixa ele escolher Eu vou jogar no dadinho Quando ele cair, se cair no quarto, fica ali com a tu pra mim Eu vou jogar no dadinho Eu vou jogar no dadinho Eu tenho que cair, se cair no quarto, fica aqui Se cair no um, tá pra mim Cair no dois, deixa para depois Se cair no três, pega outra vez Meu parceiro Moisés, o moral da fazenda Chico Braco Cuida Moisés Jogas Gumbis, áudio e vídeo É um dia clarear Já passei no quarto, fica ali com a tariga Contra a tua companhia A nossa filha é dela Uma gringa bem safada, que geniu É um dia clarear Já passei no quarto, fica ali com a tariga Contra a tua américa Para se desmantelar Uma gringa bem safada, que gemia A balada Bora, tira, bora, tira Vai, Gabriel Corozeiro Você não é irmão do esquema Reba, 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 eu vou Até o dia clarear Já passei no quarto, fica ali com a tariga Contra a tua américa Para se desmantelar Uma gringa bem safada, que gemia A balada Reba, 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 eu vou Até o dia clarear Já passei no quarto, fica ali com a tariga Contra a tua companhia Quando a gente desmantelar Uma gringa bem safada, que gemia A balada Para a rima Para a rima, o dançadão Vem parceiro, viva do marguê Para a rima Dia 8 de junho, terceira pega de boi no mato Da fazenda HG, organização Chaguinha Raelson Dia 8 de junho, terceira pega de boi no mato Da fazenda HG, organização Chaguinha Raelson Olha ali, olha aí Olha ali Olha o pincel bom, viu? É a massa Turma do bagaço Turma do bagaço De lá De escagete Fora as bagaceiras Jotas Jamis Áudio e Vídeo Vem, vem Para de vau toca Ela cresenta pra nós Porque nós é envolvido Envolvido Sanda nada Que cê tá só pra bandir 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 Bora, cachorrão Bora, meu parceiro Pardalzinho Bora, pardalzinho Tô perdido na multidão, bebê Vem, vem Turma do tibanha Eu banho vocês Bora, tibanha Bora, Paulinho Cruz Bora, Paulinho Cruz M10 e Jotas Jamis No final de semana É só parra e paredão Chega segunda-feira Bate logo a solidão Lembrando de você Vai Você que era forte Na verdade Não sou não Bora, tibanha Para Gabriel Forrozinho Os meninos do Carpeão Equipe passada no Cone Nery Maria Nery Se que lhe abraçarem hoje Vai, pardalzinho Ah, vem O meu parceiro Bora, tibanha dos sonhos E o da terra Que cê tá pra lutar Que cê tá pra lutar Que cê tá pra lutar Pensei que era forte Na verdade Não sou não Bora, Maranginha Bora, Maranginha Bora, Daniel E o da terra Que cê tá pra lutar Que cê tá pra lutar Que cê tá pra lutar Bora, minha esposa René Bora, minha filha Yasmin O William Souza Bora, Filipão Bora, Filipão Apareceu, meu filho Isso aqui é voz Esquematizada Botão, bressão Barulho no Moíro Aí sim, meu filho Joga essa grana A última vídeo Salva de Monte Alegre Impediu Bora, Monte Alegre Bora Abra da Macumbeira 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 Eu tô nem aí Eu tô nem aí Quero beber Quero me divertir Eu tô nem aí Eu tô nem aí Quero beber Eu quero me divertir Eu vou virar bicho do mato Vou comer você suje Mas o meu primeiro vai sim Mas o meu primeiro vai sim Eu vou virar bicho do mato Vou comer você Mas o meu primeiro vai sim Mas o meu primeiro vai sim Mas o meu primeiro vai sim Macumbeira 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 Eu tô nem aí É isso aí É isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri